Cara, o que a gente pode fazer é uma análise sim de, será que o trabalho do Diniz, que envolve muito treinamento, repetição, prática, diária, vai dar certo numa seleção brasileira? Eu tenho uma opinião, o trabalho dele está, precisa de tempo, como qualquer treinador no mundo, apesar de o Bielsen já ter uma, a Uruguaia já ter uma cara com o mesmo tempo do Diniz, né? É que é o Bielsen. Enfim, beleza. O trabalho dele não está andando, não é porque o trabalho é novo e ele tem uma ideia nova, é porque está sendo mal escalado. É simples. É simples, ele pode dar a ideia dele com uma outra escalação. Mas não, está sendo mal convocado também? Bem simples. Lógico que não, cara, mas tu não pode... Por que é que está de fora que viraria para 3x2 o jogo que ele não está machucado? Tem um cara que ele poderia ter colocado antes no jogo que ele demora muito, que é o Hendrick. Ele mexe errado no time. Ele tira, ele perde o Vini Jr. no jogo e aí ele coloca o João Pedro. Ó, coloca o Hendrick. É, eu concordo. Coloca o Hendrick. Coloca o Guri para jogar. Ou perdeu um atacante, bota o meio campista. Mas eu vou te falar mais coisa. Bota o Martinelli na posição dele. Eu vou te falar uma coisa. Porque o Martinelli jogou em qualquer posição. Primeiro que eu vi um compacto de meia hora, tá? Os primeiros minutos faziam o Brasil, né? Sim. Toca e toca. Gol é lindo. Isso. Gol é trabalho criativo. Antes do gol tem uma jogada linda que o Vini Jr cabeceia por cima do gol. Também uma notícia da noite é o gol. Assim, ó, olhando os treinamentos e olhando o gestual corporal, e claro, de fala, porque o Fernando Diniz é muito expressivo o tempo inteiro. Fica assim, né? Eu não sei como é que o Brasil vai ajustar isso, mas me parece que ele tem todos os caras na mão. Os caras gostam dele. Quando ele reúne os caras para dar um esporro, tem uma hora no primeiro tempo que ele reúne os caras para dar um esporro geral, assim. Os caras ficam olhando para ele, ele fala, com aquele jeitão, aquele olho arregalado, assim. Assim, ó. Eu acho, pela memória... Os caras gostam dele. Se a gente buscar um pouquinho na memória, mais a médio prazo, vamos lembrar dos primeiros trabalhos do Fernando Diniz como treinador. Eu vou lembrar um jogo para vocês. Vai lá, PVC. Um jogo. Inter 5, São Paulo 1, no Morumbi. Brasil, QG1 e... Vocês lembram quem era o treinador de São Paulo nesse jogo? Sim, o Diniz. O Fernando Diniz. E ali já tinha, depois que tomou aquela sapatada, já rolou todo um. Então, ah, pois é, porque o Diniz nunca vai dar certo, bebê, e pô, 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 pô. É, daí, cara, ele não vai dar certo. O próprio Fluminense começou tomando umas lambadas, tá? Agora o cara tá aí, campeão da América. Pô, meu, o Lele põe o Uruguai na bomboneira. Agora, bai, eu dei o cutucado e ele seguiu, tu viu? Ele viu, ele deixou, ele deu bolso. Aliás, arrobado de bordo vinha no primeiro gol do Uruguai. Ah, quem não viu o lance, vai em AUF, Associação Uruguai de Futebol, AUF no Instagram. E olha, o primeiro gol do Uruguai, o que o Vinha faz pra roubar a bola. E aí compare com alguns jogadores do seu clube. Eu vi o compacto dele, eu vi o compacto. É só o Cuiabano do Grêmio, isso. Só compare, não quero citar nem o nome. Nós só vamos falar do gestual, que deixou o Messi de cara. Ah, é maravilhoso. Muito bom. Cara, quem é que fez aquilo lá? O Garte. O Garte, cara. Tem um bate-boca, empurrão, tipo assim. Uruguai é cunhudo, primeira coisa que sai. É, é, isso. Só o Uiúdo, só o Uruguai é cunhudo. Cara, mal que eu vi no jogo, o Uruguai é cunhudo. Cagando pro Messi. O Messi tava calma na bola, os caras levantavam, o velho tava nem aí. Cagando, não. Fez o 3x0, alguém já gritou pra ele. Aí, pensaram aí, foi. Aí, o seguinte, já vão voltar pra um assado. Como é que tu faz pra parar o Messi? Tu tem que marcar o Messi mais de perto. Marcar de verdade, né? Tipo assim, mais de perto. Por exemplo, uma vez eu joguei um jogo contra o Chico Buarque aqui, ó. Acho que o Leandro tava nessa noite aí. Não, não. Eu joguei o Chico Buarque nas britas. E ele, no Vechado, ele pôs bem aproveitar. Duvidam? Leia uma coluna do Davi Coimbra sobre esse jogo aí. Fechado isso, tá? Os caras do Uruguai cagaram pro Messi. Cagaram pra uma maneira. Cagaram pra tudo. Como tem que ser, né? Socaram o Argentina. Tem um bate-boca, porque os caras chegaram mais fortes no Messi. E o Depou comprou a briga. Chegou empurrando os caras, não sei o quê. E aí, o Gart olha pro Depou e apontava pro Messi, ó. Cara, que espetacular, cara. E aí, na Sport TV, tá o... Pode ver, pode ver. Meu Deus. Gente, o Everaldo Marques. Narrando. E ele tá narrando e os fãs que estão acontecendo a briga. E aí, aparece aquilo assim. E ele fala assim, ó. O Gart agora fez um gesto, né? Obsceno. É, obsceno, alguma coisa. Cara, e é exatamente isso, cara. Não sei se o Depou faz isso, né? O Felácio, enfim, né? Acho que não. Acho que não, né? O Messi dá uma declaração depois. Depois do jogo, chama os caras de infantil. Porque eles dizem que eles não têm respeito com os mais velhos. Os mais velhos. Porra, tomou 2x0 em casa e vai dar letra. Não, não, não. Ele nem tem letra pra dar. Tá em decadência. O Messi, o Messi. O que é esse futebol americano? O futebol americano. Segundo gol. Alô, Suárez. É uma cagada do Messi. Ele perde a bola no ataque e sai o gol. Suárez, vou te dar um toque. Desculpa, depois. Olha, Suárez. Tu viu que o Messi jogou ontem, Suárez? Tu viu, Suárez? Vou te dar um toque. Isso é o futebol americano. Não tem nenhuma competitividade. Nenhuma. Tu não vai pra Copa América. Tu não vai a nada jogando lá no futebol da Disney. Só tem um jeito de tu ir pros Estados Unidos. É, ficando aqui. Jogando Libertadores. É isso. Aí tu vai pra Copa América. Aí tu vai. Tu viu o Messi ontem. Isso é o reflexo de jogar contra ninguém, entendeu? Entendeu?